Fala aí saiedins, tudo bem com vocês? Eu tô resolvendo gravar esse vídeo de madrugada porque recebi um aviso muito importante de um agente secreto infiltrado na empresa do Google Mentira galera, não é nada demais Eu só tô editando um vídeo de madrugada porque quero gravar mais um vídeo amanhã para vocês E nessa madrugada agora, vou mostrar pra vocês o que tem escondido na Deep Web que ninguém no planeta Terra sabe e em primeira mão vou mostrar pra vocês o que o nosso amigo Google esconde do mundo afora E o que encontramos aqui é essa imagem de dois boiolas no chão e um retardado enfiando a cabeça do orifício do seu amiguinho e isso é bem estranho E já nessa imagem, temos uma pequena diferença eles estão apenas se abraçando como verdadeiros amigos carinhosos mas se analisarmos bem, um deles está fazendo carinho no seu anos, deve ser bom um carinho anal de vez em quando Esses jogadores de futebol pararam um pouco para descansar e enquanto isso, seu amigo cuidou de seu companheiro e deitou ele para dar umas mamadinhas ali mesmo um gesto muito humilde e carinhoso dessa parte Aqui já temos um pouco mais de falta de educação das ambas partes Esses jogadores estavam fazendo amor no meio dos seus treinamentos e perceberam que estavam sendo filmados e vestiram seus uniformes Aqui vemos um tipo de estrupo em um estádio Esses reféns estavam se preparando para fazerem seu sexo anal e por sinal, eles estavam sem camisinhas Usem camisinhas pessoal Aqui mostra uma foto de um cachorro e uma pessoa normal e temos em mente que esse cachorro precisa ir no veterinário urgentemente Ele parece ter uma doença bem grave ou até mesmo risco de caganeira Nesta foto aqui já tem motivo de alegria no gosto dessa cidadã Ela se prostituiu 4 vezes e por sinal ela conseguiu se casar Agora sabemos como arranjar um marido por aí Isso aqui demonstra como se usar bem um sexo oral pelas horas mais difíceis Isso sim é uma atitude desbravadora de um amigo que empresta seu tempo para fazer um amigo feliz e isso deixou o juiz muito contente E essa imagem ilustrativa está mostrando como é as pessoas malignas Elas se passam de boazinha para depois mostrar a real cara Então cuidado por aí crianças Tem amizades que não podem ter frutos no futuro Essa aqui é a mulher mais forte que já existiu em todo o planeta Ela consegue levantar um bastão com 2kg e 100 discos nas laterais Isso sim significa força e determinação Galera eu tenho um aviso muito importante para todos vocês A partir do dia 17 de agosto vai começar a ter lives ao vivo aqui no canal e também terá vídeos com qualidades muito melhores para vocês O vídeo vai ficando por aqui Deixe seu like para me ajudar nesse canal E se quiser ser um saiyajin é só se inscrever no canal Falou rapaziada Tamo junto e é nóis Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau Micavele Bichas come and go Bro Mas você sabe Tchau Bichas come and go Bro Tchau, tchau.